Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamento para prender quem matou um homem que seguia para o trabalho de bicicleta. A vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Foi na Avenida Industrial, próximo ao Aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, em Governador Valadares, que Fagner Alves Pereira de Souza, de 42 anos, foi morto a tiros. A ação criminosa foi registrada na manhã desta sexta-feira. Moradores chamaram a polícia porque ouviram cinco disparos de arma de fogo. Fagner estava seguindo o caminho diário para o trabalho. Logo cedo, às sete horas da manhã, de que o indivíduo estava caído ao solo, né, e com sinais de estar morto já com disparo de arma de fogo. Então, depois disso, né, deslocamos até o local e realmente constatamos, né, o óbito da vítima. E o patrão da vítima relatou para a gente que ele estava indo para o serviço, indo para o serviço dele às sete horas da manhã. Recebeu informações de que o indivíduo estava caído e veio até o local. Fagner era morador do bairro Mãe de Deus, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, ele era suspeito de uma tentativa de homicídio em 2020 e tinha várias passagens por tráfico de drogas. No sistema da PM, a gente consegue verificar lá que ele tem várias passagens por tráfico de drogas, tem também envolvimento em uma tentativa de homicídio recente. Então, assim, ainda é complexo falar, né, qual foi a motivação, mas já temos uma linha de pensamento com relação a isso. A vítima foi encontrada caída sobre a bicicleta que pedalava. A perícia da polícia civil compareceu ao local para realizar os procedimentos periciais e confirmar as causas da morte. Os policiais militares ainda não têm pistas sobre o autor do crime. Até agora a gente não tem ainda pista de quem possa ser o autor do fato. Estamos diligenciando nesse sentido e peço apoio da população, né, se puder contribuir com a gente, né, a gente está evitando todos os esforços para poder dar resposta a esse crime. Agora a gente vai, né, terminar aqui a perícia e a polícia civil agora vai fazer os trabalhos investigativos, colher as demais provas, né, para a gente poder chegar à autoria do crime.